Aqui ó, quando você estiver vindo aqui na JV Acessórios, no KM22.6, ó, não se esqueça de cuidar aqui pra não passar direto, ó, tá bom? Na JV Acessórios, tudo para o seu caminhão. Muitos passam batida aqui e erram, tem que dar ré ali, ó. Tem que entrar bem antes aqui, quando você vê a passarela, a plaquinha aqui, ó, Joinville, Rio Bonito, tu já entra aqui, tu já dá seta aqui, ó, nessa passarela aqui, ó, você vai ver a passarela, você já dá seta aqui, já. Logo ali tá JV Acessórios. A placa tá ali escondida, ó, o KM23, mas ele é no KM22.6. Positiva! Fica a dica aí pra você que tiver que vir aqui na JV Acessórios, BR-101, Joinville, KM22.6, tá bom? E cá chegamos na JV Acessórios, tudo para o seu caminhão. Olha aí, tudo para o seu caminhão. JV Acessórios.